Vale a pena investir na Dexpor, que é basicamente o varejo da construção civil, né? Produtos aí como louça, de banheiro, piso e etc, torneira, né? Será que é uma empresa boa? Será que vale a pena investir? Tá disparando no Ibovespa no dia de hoje. O que que tá acontecendo, né? O assunto desse vídeo. Se você é novo por aqui, prazer falar com você. Meu nome é Thiago Montini, sou assessor de investimentos credenciado à corretora XP. Portanto, se você tem um patrimônio financeiro acima de 100 mil reais, tá com dificuldade na hora de colocar em prática, no mundo dos investimentos, não perca dinheiro pra bolsa, conte com a minha assessoria, um profissional qualificado, te acompanhando, né? Te trazendo clareza, para que você possa tomar as melhores decisões do mercado. Conte com a gente, tá? Olha só, na descrição tem um link, que ao clicar, você dá direcionado no WhatsApp e a gente bate um papo sem custo nenhum, beleza? Será um prazer te conhecer, não deixe de chamar, beleza? Olha só, vamos pra tela do computador e vamos ver aqui a valorização da Dexcore no dia de hoje e também os indicadores da empresa, pra saber se é uma empresa boa, se é uma empresa ruim. Vamos lá. Olha só, Info Money aberto e olha as maiores altas no dia de hoje. Tá aqui a Dexcore, né? Com uma alta aqui de 2,11% somente nesse dia, a uma cota de 8 reais em 71 centavos, né? A empresa aí disparando, só que liderando no dia de hoje e RBR3, as ações do IRB Brasil disparando mais uma vez no Iborvespa. Fiz um vídeo sobre IRB ontem, tá? Então, se você quiser assistir, vou deixar no card aqui pra você assistir, beleza? Então, vamos ver aqui essa disparada aqui da Dexcore, né? Vamos ver os indicadores no site Status Invest aqui, ó, pra gente ter uma noção do que a empresa vem apresentando de resultado, né? A primeira informação que a gente tem aqui é a situação da sua cota, né? Vou colocar aqui, aqui tá de 5 dias, eu vou colocar aqui 5 anos, vem tendo uma alta no dia de hoje, como vocês estão vendo, só que eu vou colocar aqui 5 anos, pra gente ter uma ideia do que vem acontecendo com a cota dessa empresa. Olha só, a empresa vem caindo pra caramba o seu valor de mercado, o valor da ação, né? Ela atingiu aqui, ó, lá atrás, um valor de 19 reais, mais ou menos, aproximadamente, lá em 2021. Depois vem caindo, né, de forma considerável, chegando a um patamar aqui de 8 reais e 71 centavos. O que aconteceu com a empresa? O porquê dessa queda, né? Eu costumo dizer aqui que a queda da ação segue, muitas vezes, a lucratividade da empresa. Se a ação tá caindo muito a sua cota, é interessante que você olhe os resultados que ela vem tendo. Porque se for um resultado ruim, é porque a cota vem respondendo esses resultados ruins, jogando, né, o valor da ação pra baixo. Agora, se a empresa tem os mesmos fundamentos, se a empresa não parou de dar lucro, continua dando bons resultados, e mesmo assim a cota vem caindo, talvez seja um momento até de oportunidade, né? É isso que você precisa saber na hora de investir, tá? Importante dizer que esse vídeo é de caráter educativo, não é recomendação de compra nem de venda, não posso fazer isso aqui, tá? Então, é pra você tomar e te ajudar na sua tomada de decisão. É pra você entender as nuances do mercado, da volatilidade, das ações que você não quer colocar na carteira, do que você precisa enxergar na hora de tomar sua decisão, tá? Então, é o assunto desse vídeo. Olha só, nós temos aqui uma desvalorização de 19,20%. Uma desvalorização muito grande nos últimos 12 meses. Mas se nós colocarmos aqui, durante dois anos, valorizou até mais do que isso, né? Uma desvalorização muito acentuada. E agora vem voltando aqui, ó, a valorizar a sua cota. Só sei que chegou aqui a R$ 5,60. É muito pouco, né? Muita gente perdeu o valor de mercado investindo nessa empresa. Então, vamos pro que interessa. É a parte fundamentalista, que fica aqui abaixo, ó. Olha só. Que nada mais é os indicadores tirados, né? Através dos resultados da empresa. Então, a empresa, ela de três em três meses, ela é obrigada a divulgar os seus resultados. E através desses resultados, a gente tem os indicadores fundamentalistas, mastigados, né? Que é que o Status Invest e outras plataformas nos entrega. Pra poder saber da saúde da empresa. Se vem entregando lucratividade, se vem entregando prejuízo. Inclusive, ó, esses camaradas aqui, ó, eu ensino um a um, uma playlist pra você aprender. Tem gente que cobra, eu disponibilizo de graça. Vou deixar aqui acima no card pra você assistir. Assista, é muito importante, tá? Pra que você não possa cair aí e comprar em qualquer empresa, tá bom? Então, muito bem. O primeiro indicador que eu gosto de mostrar pra vocês é o Dividend Wield. Esse camarada aqui, ó, que mostra o quanto que a empresa pagou de dividendos nos últimos 12 meses, né? No caso, pagou 3,88%. Um dividendo baixo em relação ao mercado, praticamente na média, né? A média da bolsa é de 3,5%, 4%. Mas se você comparar com outras empresas, realmente é um dividendo baixo. Vamos colocar o histórico aqui dos dividendos que ela pagou. E olha que teve tempo que oscilou, o melhor momento que ela pagou bons dividendos ali, altos, foi em 2021. Foi até no momento da sua alta, na alta da cota, né? Isso aqui tem uma explicação, vou falar pra vocês. Fica até o final do vídeo. E, olha só, um outro indicador que eu quero mostrar pra vocês é o PL, que significa preço sobre lucro. Esse indicador mostra o quanto tempo que você levaria em anos pra reaver o seu capital investido em lucro. Então, é o preço da empresa, o preço da ação, dividido pelo lucro dos últimos 12 meses. Esse indicador, quanto menor, melhor. Porque você vai demorar menos tempo pra ter em lucro o dinheiro que você investiu, né? No caso aqui, tá 10,54%. Então, um valor bacana. Eu costumo dizer que abaixo de 10 é o ideal, tá? Então, tá começando a ficar um pouquinho alto. A gente tem um PVP, esse indicador aqui, ó, que significa preço sobre o valor patrimonial. Então, basicamente é o seguinte, é o preço da ação dividido pelo valor patrimonial, o valor do seu patrimônio. Tá 1,21. Ou seja, ela vem sendo negociada no mercado 1,21 vezes o seu valor de patrimônio. Então, ela não tá cara. Tá um pouquinho a mais, né? Ela não tá cara, então, ponto positivo. Costumo dizer que abaixo de 2 é o ideal. PVP igual a 1 é o valor justo. Você tá pagando igual ao valor do patrimônio da empresa. Beleza? Então, indicadores aqui razoáveis. Não são bons e nem ruins. Se nós olharmos aqui pra sua dívida líquida sobre EBIT, que mostra a capacidade de que tá com a dívida em anos, em relação, levando em consideração o lucro operacional, que é o EBIT, 2,86. Abaixo de 3 eu acho ideal, então tá na risca ali, né? Então, por isso que eu tô dizendo aqui os indicadores razoáveis. Se nós olharmos a margem da empresa, o que é margem? Essa margem líquida aqui, ó, eu acho mais importante. Significa o seguinte, depois de deduzir todos os custos, impostos, amortização, depreciação da receita do que entrou de dinheiro, sobrou o dinheiro, né? Nós chamamos de margem líquida, que basicamente é de onde vai sair a remuneração em dividendos, é de onde vai sair os investimentos que a empresa vai continuar crescendo, que ela vai poder comprar, adquirir, investir, pra poder aumentar ainda mais seu patrimônio. Então, a margem líquida é muito interessante. A gente costuma dizer que acima de 10 é o ideal, né? Tá 8,43 e não tá um pouquinho baixa. Por isso, olhando por esses principais indicadores, é claro que tem outro, você não pode olhar de forma isolada, mas esses principais indicadores que eu mostrei pra vocês aqui, mostra que a empresa tem indicadores fundamentalistas razoáveis, beleza? E se nós olharmos a parte contábil aqui, ó, a gente vai ver, através de um gráfico, a demonstração do resultado do exercício, que é o DRE, é o relatório que a empresa entrega pro mercado de 3 em 3 meses, mostrando aqui, através de um gráfico de forma bem resumida, nós temos o histórico, colocar aqui o máximo, né? A gente vai ter um histórico maior, olha só que gráfico mediano, né? Até bonito, porque vem crescendo as suas receitas. Então, como é que lê esse gráfico aqui, ó? Em azul claro, nós temos as receitas da empresa, o que entrou de dinheiro, né? Veja que oscilou aqui em 2016, a empresa quase deu prejuízo, mas não deu, e depois veio aumentando em 2021, e em 2022 foi aonde ela conseguiu maior receita. Em azul escuro, são os seus custos. Os custos também cresceram, né? Normal, normalmente quando cresce a receita, os custos crescem também. Interessante que o custo cresça menos, porque assim sobra mais dinheiro. Receita menos custo é o lucro líquido, esse risco laranjado aqui, que veio oscilando ao longo do tempo, porém a empresa nunca deu prejuízo. Segundo o histórico aqui, isso é muito bom. E veja que em 2022 caiu muito a sua lucratividade. Então, está aqui a resposta. Por que a cota caiu? Porque em relação entre 2021 a 2022, a sua lucratividade caiu também, né? Por isso que aconteceu essa queda na cota. Lembra que a cota segue o resultado? Então, o resultado da empresa caiu, a cota respondeu. Quer dizer que a empresa é ruim? Não. Talvez você precise entender o momento que nós estamos vivendo. Então, fique até o final, vou fazer minhas considerações sobre a empresa já. Só que eu vou colocar aqui, de forma trimestral, vocês verão o último resultado da empresa. O primeiro trimestre de 2023. Olha só. Um lucro líquido não favorável de 147 milhões de reais. Ou seja, a empresa continua dando lucro, não perdeu os funcionamentos. Então, a empresa é saudável. Nunca deu prejuízo, segundo o histórico aqui anual, né? Isso é interessante. Mas diminuiu as suas receitas, né? É um ponto que chama a atenção. Mas foi eficiente porque também diminuiu os seus custos. Muito bem. Considerações finais aqui sobre a Dexco, a antiga Duratex, né? Só que antes, deixa eu te perguntar. Se você controla ainda as suas ações, fundos imobiliários, através da corretora, até mesmo através de uma planilha criada por você mesmo, e você não está conseguindo ter o controle dos seus ativos, até mesmo pago um aplicativo para isso, eu vou te dar um presente. No link da descrição tem uma planilha pessoal, tá? Que eu utilizo para poder controlar os meus ativos, ações, fundos imobiliários. Nós chamamos de planilha inteligente, tá? Onde ela atualiza sozinha no momento que ela puxa as informações do Google em tempo real e você terá o panorama completo do seu portfólio, uma vez que essa planilha for complementada, né? Então, alimentada, melhor dizendo. Então, assista aqui, ó. Tem um tutorial explicando como trabalhar com essa planilha e é de graça. Eu disponibilizava exclusivamente para os meus alunos. Eu estou disponibilizando para você que é inscrito aqui no canal. Vou até te pedir, se inscreva no canal, deixa o seu gostei e acesse a planilha aqui. É um presente para você, tá? Se você quiser ser meu aluno ou aluna, também link na descrição tem o meu curso Renda Variável do Zero. Eu basicamente pego o teu braço, te ensino a investir do zero em ações, fundos imobiliários, uma visão totalmente diferente que talvez que você entenda sobre o mercado. Para te trazer clareza, te trazer resultado, beleza? Olha só, vamos falar aqui sobre a Dexco, né? A empresa fundada em 1951, gigantesca. A empresa está situada também na América do Norte, Europa, Argentina, aqui no Brasil, uma gigantesca referência, né? Ela é voltada para o segmento, entre aspas, varejo, do segmento de construção civil, né? Onde ela vende produtos para construção civil. Por exemplo, louça de banheiro, pia, vaso, torneira, né? Material em madeira também. Então, assim, uma empresa muito requisitada, uma referência até aqui no Brasil, na América Latina, etc. Então, assim, é uma empresa muito consolidada, cerca de 172 anos de existência. Como eu mostrei para vocês, de forma anual, desde 2010, a empresa nunca apresentou prejuízo. Vem acrescendo as suas receitas, né? Só que chegou em 2020, mais ou menos, nós tivemos um evento muito importante aqui no nosso país, economicamente falando, né? Onde a taxa de juros caiu para caramba, chegou a 2%. E quando a taxa de juros está muito baixa, o mercado imobiliário e também de construção civil fica muito fomentado, né? Então, o crédito fica mais baixo, o dinheiro fica mais barato, as pessoas começam a financiar, comprar um apartamento, comprar um lote, construir. E a demanda por esse tipo de produto, né? Bolsa, torneira e etc., aumenta também, trazendo uma lucratividade maior para a Dexcore, né? Só que a taxa de juros, nós temos um ciclo de... Tivemos um ciclo de muita baixa, né? E agora um ciclo de alta. Em 2022, o que aconteceu? A taxa começou a subir, subir. E essas empresas, né? Do segmento de construção civil, começaram a segurar um pouquinho, né? Porque o empréstimo ficou mais caro, o consumidor começou a pensar 2, 3 vezes antes na hora de financiar um apartamento, comprar um lote, etc. Porque o juro começou a ficar mais caro. Consequentemente, atingiu os resultados aqui da Dexco. Por isso que caiu aqui a sua lucratividade. Quer dizer que a empresa é ruim? Não. Quer dizer que a empresa perdeu seus fundamentos? Não. Quer dizer que ciclos econômicos acaba atingindo de forma positiva ou negativa os resultados deste segmento, dessa companhia, né? Muito bem. Esse foi o vídeo. Espero que tenham entendido. Então, põe a sua melhor decisão, né? Mostrei para vocês os indicadores. São razoáveis. Não são indicadores excelentes. Mas é a empresa redondinha. Uma empresa que dá lucro, né? E vem aí tendo uma queda considerável da sua cota e vem aumentando. Por que está aumentando, será, né? Porque a taxa de juros já está começando a cair. A taxa de juros no futuro já está caindo, né? E o mercado acaba olhando isso com bons olhos. E muita gente agora está começando a aportar novamente em Dexco. Então, é um dos motivos aí dessa alta, tá? Espero que tenham entendido. Espero que tenham gostado. Tamo junto. Deixe seu gostei. Muito obrigado pela sua atenção. E se precisar da gente, o contato da gente fica aqui na descrição. Um abraço.